O sistema antipatinagem avançado dispõe de dois modos, com o modo automático como pré-definição. O sistema identifica superfícies com pouca aderência e ajusta o binário de travagem e o binário do motor de modo a melhorar a aderência dos pneus. Cada roda dianteira é controlada separadamente para maior eficiência. No caso de condutores experientes, o modo Xper, o qual pode ser ativado a partir do ecrã multifuncional, pode oferecer maior tração. Neste modo, o corretor do binário de travagem é ativado e o condutor mantém o controle do binário do motor através do pedal de acelerador. Acima de 40 km hora, o sistema reverta automaticamente para o modo automático e é apresentada uma mensagem informativa no quadro de instrumentos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL